Fala galera do canal, tudo bem? Pessoal, quem não for inscrito no canal, dá aquele like e compartilha o meu vídeo. Hoje é dia 8 do 8 de 2021, dia dos pais. Eu quero contar um pouco da história aqui do edifício Joelma, que no ano de 1º de fevereiro de 1974, sofreu um grande incêndio, matando 187 pessoas e ferindo 300 pessoas, tá galera? Esse edifício aqui fica na 9 de julho, ele é relativamente grande. Avenida 9 de julho com a Praça da Bandeira, né? Na época o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo não tinha tanto recurso pra estar dando suporte a esse incêndio. O que acontece? Morreram 187 pessoas e 300 pessoas ficaram feridas, tá? Empresa nenhuma para nesse edifício, por quê? É esquisito gente, morreram 187 pessoas, na minha opinião teria que demolir e fazer um memorial em nome das vítimas, tá? Fazer um memorial homenageando 187 mortos e 300 feridos, tá? Se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha o meu vídeo, galera. Por favor, tá? Olha só, esse prédio agora, era edifício Joelma. O nome dele agora é edifício Praça da Bandeira, avenida 9 de julho, 225. Nesse sentido aqui tem uma Praça da Bandeira, centro histórico de São Paulo. E nesse sentido aqui, que é a avenida 9 de julho, você segue pro Jardim Barrio, tá? Mais uma vez, edifício Joelma que sofreu um incêndio no dia 1º de fevereiro de 1974, tirando a vida de 187 pessoas e deixando 300 pessoas feridas. As empresas, é um prédio comercial, as empresas se instalam aqui, mas não fica muito tempo. Algum mistério tem, né galera? Não fica muito tempo. Então as empresas saem, é um prédio que, na minha opinião, teria que ser demolido e construído um memorial em nome das vítimas, tá bom galera? Fica o meu abraço, compartilha o meu vídeo, dá aquele like e galera, mais uma vez, se inscreve no meu canal pra me ajudar, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo!